Não é para fazer estufa, mas é só para agarrar. É só para agarrar. Vai fazendo aquelas coisas com as mãos. Também tínhamos uma estufa na casa do Zaya. Isto é alhos, ou alhos franceses? Isto é bugalhos. Estão desbugalhados. Ai. Vai me mostrar as coisas de eu mexer as mãos. Tchau.